Escuta, por acaso você é um procrastinador ou uma procrastinadora? Você deixa as coisas pra depois? Tipo assim, peraí, daqui a pouco eu faço isso? Não, daqui a pouco. Ah, daqui a pouco eu guardo o prato, daqui a pouco eu guardo o talher, daqui a pouco eu lavo, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E o daqui a pouco passou. E tudo se enrolou. Por quê? Tudo que você deixa de fazer vai somar as outras obrigações que você terá logo depois. Cris, isso é fato, isso é certo. Por quê? Todos os momentos nós temos muitas coisas a fazerem. Se nós deixarmos embrulhar, a vida vira um nó. É o que nós vamos falar no dia de hoje. Isso interessa a você? Se interessa, fica aqui junto conosco no... Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Graças a Deus estamos aqui, ó. Dia 14. 14 de março, meu Deus do céu. Nós estamos praticamente entrando no segunda quinzena do terceiro mês do ano de 2024. Gente, não acredito que tenha alguém nesse mundo que não note que o tempo está passando rapidamente. Eu não acredito que isso passe despercebido na visão de ninguém. Não é mesmo? Mas aí é que é. Se o mundo está passando rápido, se eu melhorar, desejar alcançar o progresso, também rapidamente chegarei ao meu propósito. Isso foi uma das lições que eu aprendi com um desses irmãos espirituais que me falou. Júlio, em vez de ficar aí reclamando que o tempo está passando, não perca tempo. Não perca tempo. Ganhe o tempo. Se ele passar rápido, quanto mais rápido você começar uma atividade, mais rápido você irá acabá-la. Irá acabá-la. Esquisito, né? Irá acabar essa atividade. Certo? Não é mesmo? Então, para que procrastinar? Para que deixar para depois? O depois ainda não existe. O que existe agora, se você deixar para depois, você não vai saber as obrigações que você terá futuramente. E eu estou dizendo futuro. Futuro é um minuto depois, não é? Aí você acorda, faz seu café da manhã e fala Ah, quer saber? Depois eu lavo esses pratos. Ih, ferrou. Hum, quando você diz depois. Ou então alguém te cobra. Depois eu faço. Ih, rapaz, ferrou. Você tem filhos adolescentes em casa? Eu tenho. Agora não, né? Agora já é um homem. Dezoito anos já é um homem. Mas aí é que é. Toda vez que pedir alguma coisa, Ah, pai, depois eu faço. Já, já. Daqui a pouco. Não faz. Não faz. Sabe por quê? Porque a mente já em si interteu com outra coisa. E aquilo que era uma obrigação importante. Era importante. Para um jovem ou para uma criança, pode não ser importante. Mas era importante ele fazer aquela atividade. Porque ao fazer aquela atividade, ele está sim se capacitando a fazer outras coisas na própria vida. Ele está seguindo uma regra da existência humana. Que regra é essa? É de aquele que faz terá o resultado do seu feito. Aquele que não faz também terá esse resultado de nada acontecer. Isso é uma regra da vida. Ação e reação. Aí tem pessoas que pensam, né? Ah, mas tolice. Só porque não fez uma atividade. Só porque não lavou um prato. Mas depois lavou. Só que aquele momento era propício a ter feito. Por quê? Porque naquele momento você criou aquela obrigação. É? A nossa vida é uma formação de obrigações diária. E o pior de tudo é que tem gente que não gosta de obrigações. Tem gente que corre, né? E ainda associa a obrigações à prisão. Tem gente que não quer ter obrigação para dizer que tem liberdade. Isso não é bem uma liberdade, né? Isso é uma vagabundagem. Desculpa a palavra. Mas é verdade, Uai. Não é? Poxa, eu tenho que ter obrigações na vida. Eu tenho que ter obrigação de cuidar de mim. De cuidar daquilo que me pertence. De cuidar daqueles que me cercam. De cuidar de um planeta em que eu vivo. É obrigação. Pois a minha obrigação bem feita trará para a minha vida bons resultados e ponto. Não é mesmo? Vamos fazer a nossa prece. E vamos pedir aqui ao nosso irmão espiritual. Que possa trazer essa explanação sobre esse tema tão importante. Pois hoje muito, mas muito acabamos procrastinando. Então nosso irmão Augusto Irineu vai falar sobre isso. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Agradeço ao nosso amigo Wilson Lemos. Ontem ele fez aqui esse bate-papo com vocês. Estávamos ali no santuário de Saracali. Nós não paramos. Parar para quê? Parar em Ferruja, né? Então nós fomos até o santuário junto com Gilberto e com nosso irmão Rogério. Fomos ver algumas coisas. E entre essas coisas há uma antena para a transmissão de uma certa comunicada ao mundo. Nós estamos aqui nos precavendo. Vai que amanhã não possamos estar aqui com vocês via internet. Vamos ficar esperando isso acontecer de braço cruzado? Ah, tá. Se acontecer a gente vê. Não. Não, 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 não. Prevenir-se. Quem se previne está um passo adiante dos fatos. E consegue livrar-se do mal. Então nós estamos nos previnindo. Então estivemos ontem lá. Vamos ver um ponto certo para a instalação ali de uma pequena torre. Onde essa torre vai reverberizar um certo sinal. Onde informações chegarão para quem quer. Para quem quer. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Vamos. Vamos falar com Deus. Da forma que você souber, tá? Sem formalidade alguma. Como é que você fala com Deus? Fale. A única coisa que eu te lembro é que seja muito verdadeiro na expressão. Seja bem verdadeiro. Bem não. Seja verdadeiro. Simples. Com simplicidade e verdade, nós transmitimos a Deus e todos esses seres espirituais que representam o amor, aquilo que precisamos. Mas olha, eu sempre lembro do Pai Nosso, onde Jesus ensinou a pedir a Deus que seja feita a vontade dele. Pois muitas vezes, nós pedimos tanto insistentemente para obter algo que não estamos preparados para ter. Ou insistimos em ter algo sem fazer as mudanças necessárias para que, alcançando este algo, nós saibamos mantê-lo. Eu digo, em relação, vou dar o exemplo do campo da saúde. Se eu peço saúde, peço, peço. Mas se eu não mudar os meus hábitos que me levou a ter aquela doença, como que eu vou conseguir sustentar? Posso até melhorar, mas não vou sustentar por quê? Porque eu ainda estou com os maus hábitos que levou o meu corpo a manifestar aquela doença. Então é preciso refletir, mudar, reformar e alcançar. Certo? Vamos então falar com Deus. Senhor, aqui nós nos colocamos humildemente na sua presença e pedimos que a sua luz se faça clarear a nossa mente, o nosso coração, para que cada passo dado tenhamos a consciência do caminho que estamos trilhando, do destino que queremos seguir. Então pedimos que nos envolva na sua paz, para que não nos falte a sabedoria e a força na resistência contra o mal. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Mas queremos, Senhor, queremos obter a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê-se não bem que are em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos, mas todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Quando você se refere a alguém que está próximo de você, você tem certeza que esse alguém vai te dar ouvidos e vai te responder, não é? Pelo menos é um ato de educação da pessoa. Se você está falando com ela, ela pelo menos te ouvir, pode não concordar com você, mas pelo menos ela vai te ouvir e vai te responder. Quando você faz uma prece, o mínimo é você entender que o universo está ouvindo. No mínimo, seu anjo guardião está te ouvindo e ele vai te responder. Aí você pergunta, mas cara, eu não ouço. Claro. Nós nos habituamos a ouvir por onde? Por onde é que você ouve? Pelo dedão do pé? Não, né? Você ouve pelos ouvidos, né? Mas e aí? Se eu disser para você que essa audição, ela é muito limitada. A audição dessa que nós conhecemos, ela é limitada. Quando eu falo com Deus, eu não posso esperar ouvir pela minha audição. Eu ouço pelos todos os meus sentidos. Todos os sentidos captam o som de Deus, porque Deus não é uma palavra que tem cordas vocais. Perdão. Não é um homem que tem cordas vocais que vai expressar palavras. Deus é a energia primária da vida. Deus, como está lá no livro dos espíritos, Deus é a força máxima do universo. A energia primária da vida. Então, quando eu falo com Deus, eu sinto a resposta em mim, em cada um dos sentidos. Bom, mas cada pessoa é uma, né? Mas isso é quando é uma prece verdadeira, certo? Quando a prece é verdadeira, a pessoa sente assim. Mas vamos lá. Eu não quero me estender nisso que parece que eu estou cobrando alguém ou estou aqui criticando. Não é isso. É que a gente precisa avaliar. Precisamos aprender a fazer o correto. Precisamos aprender a fazer uma prece de forma correta, consciente do que é a prece, não é? Então me perdoa, não estou querendo criticar ninguém não, que faz preces automáticas. Não é isso. Tá bom? Vamos lá. A palavra é da espiritualidade. Hoje quem nos fala é o nosso irmão Augusto Irineu. A partir de agora, do momento a qual tu decidiu por melhorar, não desista mais. Acredite. Não coloque dificuldades. Não é porque alguns festejam e colocam na mesa alimentos da qual hoje tu sabe que não pode. Tu vai se rebaixar e falando, não, eu começo amanhã, eu começo depois. Começa hoje, pois o resultado de hoje será melhor, pois a partir de hoje tu terá uma força a lhe guiar. A partir de hoje fará com que amanhã se torne mais simples uma conquista. Então, por que deixar para o amanhã? Começa hoje. Lembre-se, o bem que tu quer é para ti. Por que retardar? Por que adiar? Sabes, quanto mais a retarda, mais o mal cresce, mais a dor irá aumentar, porque tu alimenta, esperando com que um milagre aconteça. Mas o milagre, lembre-te, é a sua ação, é a sua determinação, é aquilo que tu faz que proporciona um milagre acontecer. Quereis um milagre, prepara-te e nosso Senhor dá a você esse milagre todos os dias. Mostra o sol, o vento, a água, tudo mostrando que tu precisa, tu tem. Basta saber fazer o bom uso. É, pois é, o gosto de irineu, existe algumas pessoas que realmente acabam sendo escrava do paladar, não é? Sabendo que não pode comer, mas quando se depara com aquele alimento tão saboroso, que é prazeroso a boca, mas tenha a consciência de que o alimento não vai te fazer bem. Pelo tratamento que você está fazendo, pela dieta, enfim, pela disciplina que você está buscando ter, aí você se depara com aquele alimento que é tão saboroso e você gosta tanto. E aí, você tem a liberdade de dizer, não, esse alimento eu não vou comer. Ou você ainda é escravo do paladar. Você sabe que eu procuro usar as palavras, não para chocar ninguém, mas para realmente chacoalhar. Aprendi isso com os irmãos espirituais que fazem desta forma, mas com muito sentimento, tá? De maneira nenhuma nós estamos aqui, eu até peço desculpa se você se sente de alguma forma ofendido, não é a intenção, não é mesmo, mas que é para te chacoalhar. Ah, é, como dizem os nossos irmãos espirituais, amigo de verdade, se precisar dar um puxão de orelha, isso é amigo, gente. Falso são aqueles amigos que ficam sabendo que você está errado, falam, é, realmente cara, você está certo, você está, porque quer ficar bem na visão daquele que não está bem. Olha, olha só, a pessoa não está bem e está em busca de uma melhora, aí encontra aqueles amigos falsos que ficam dizendo para ele, é, você está certo mesmo. Não, amigo de verdade, que são estes que nós encontramos na espiritualidade, se precisar, chacoalhe e diz, ó, para, para, acorda, dá uns tapos aqui, ó, acorda, ei, 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 acorda, para de reclamar, vamos lá. Então, eu me sinto muito bem diante destes amigos que eu posso confiar, estou errando, eles vão me chacoalhar e falar, acorda, para com isso, estou fraquejando na minha fé ou até mesmo nas minhas responsabilidades, ó, o amigo de verdade vem aqui, ó, ei. E eu, eu, em particular, gosto, procuro ser amigo. Então, o que nós falamos aqui, quando dizemos, você é escravo do paladar, é para você se chocar mesmo, porque se você avaliar, você é um escravo, não consegue deixar de comer pão. Poxa, parece até uma ofensa quando o espírito diz assim, fique vegetariano, torne-se vegetariano por 30 dias, não coma carne nem derivados, a pessoa, ah, mas o que é que eu vou comer, então? Não, como se tudo, todo o alimento do mundo fosse derivado do animal, não. É apenas instruções para que a pessoa possa ali desintoxicar o corpo, sabe, dar um alívio ao organismo e aí a pessoa se sente ofendida. Mas a intenção é ajudar, tá? Então, eu agradeço ao José Roberto Alonso, ou José Roberto Alonso, Augusto Irineu, perdão. Agradeço ao nosso irmão Augusto Irineu por dar esse puxão de orelha, né, nos ensinando que não podemos ficar à mercê dos desejos, e sim buscar comer o que é saudável, não é mesmo? Bom, voltamos então para dar continuidade a essa aula com nosso irmão Augusto Irineu. Não tenha pressa, pois a pressa é uma grande inimiga que contribui para que tu não vença. A pressa faz com que tu esteja sempre com o teu coração aflito, ansioso, nervoso. Assim, tu não mede daquilo que é pedido o que tu pode alcançar, pois tu quer agora, já, mas não vê que para alcançar agora tu ainda não está pronto. E é necessário esta preparação. E muitos não enxergam que se maltrataram por anos. Muitos fumam 20, 30, 40 anos e vêm, reclamam por problemas respiratórios e dizem que pararam de fumar há 5 anos e querem que o corpo se recupere de um maltrato de décadas e décadas. O corpo reage? Sim, vai reagir. Mas dependendo dessa determinação e de como tu fará com que este bem seja materializado. deste modo, trazemos um processo de desintoxicação da mente para que o corpo também se desintoxique através dos meios naturais. Fazendo com que tu enxergue o valor da boa alimentação, da boa água, de fazer movimentos, exercícios para que tu faça tudo girar em conformidade de um desejo da qual tu quer. Pois é, de se refletir, não é nosso irmão Augusto Irineu? Não é mesmo, irmão Augusto Irineu? Obrigado pelas palavras, mas aí eu falo com você. Não é de se refletir? É verdade, tem muitas pessoas que fumam 10 décadas. Aí para por 5 anos e já quer que o corpo simplesmente tenha vencido aquelas décadas de bombardeio, não é? E ainda acha ruim porque o corpo adoece. Esse imediatismo, esse imediatismo como atrapalha, né? A pessoa vem à casa espiritual, começa a fazer um tratamento para vencer o mal que ele foi alimentando esse mal por décadas. Em questão de poucos dias, ele quer que aquele tratamento faça o efeito muito superior aos malefícios que ele vinha cometendo por décadas. Olha que irracional até, não é? É até irracional. Mas perceba que é comum, as pessoas não percebem o mal que vem cometendo por tanto tempo. Não percebe. Não percebe mesmo, sabe por quê? Porque o corpo tenta resistir de toda forma. A gente bombardeia o corpo, como é o caso citado aqui do cigarro, né? Vai bombardeando. Ah, não estou sentindo nada, está tudo bem, é prazeroso, eu relaxo, é o meu momento de relaxamento. E aquilo é um bombardeio no corpo. Assim também com outras coisas. Ah, eu bebo mesmo porque eu relaxo e bebo e bebo. Está tudo certo, não me faz mal porque eu só bebo no final do dia. E bebe, bebe, bebe. Aí chega lá na frente, o corpo não resiste e acaba manifestando doenças, falhando, né? Os órgãos acabam falhando. Aí pronto. E aí decide buscar ajuda e quer mudar, quer mudar. Aí, será que a pessoa está pronta para mudar mesmo? Será que ela aprendeu? Será? Será que pelo menos ela refletiu que o mal que ela está vivendo hoje, é resultado das más condutas? Será? Será que pelo menos isso a pessoa está fazendo? Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando para todos nós, para reflitarmos, não é? Será que o mal que eu estou fazendo não foi a má conduta? Que eu, por livre e espontânea vontade, por ser o líder da minha vida, o arbitrariador da vida, a conduzir a esse estado? Então, vou mudar. É por isso que o espiritismo, Allan Kardec sempre falou da reforma íntima, né? Reformar é apenas corrigir as faltas que aqui acabam surgindo na nossa vida. Quando eu vejo que tem alguma coisa em falta comigo, eu preciso me reformar. Peraí. Minha postura não pode ser essa. Isso é simplesmente o processo de evolução, não é? Quanto mais eu me reformo, mais eu evoluo, não é isso? Não é mesmo? Quanto mais eu melhoro, mais eu serei melhor com tudo o que eu faço. Bem, vamos adentrar a sala de concentração? Vamos. Eu gosto muito de estudar e essa sala, ela está sendo muito importante. Você sabe que nós estamos no final, né? Desse quadro pela quantidade que nós tínhamos e disponibilizamos a vocês. Estamos preparando aqui no Madrugada com Deus, mais outros quadros. Mais outros quadros. Não é Paulo de Moraes? Um dia desse, eu fiz uma pergunta ao Paulo, né Paulo? E aí? Bom dia, Júlio. Bom dia, meus amigos que acompanham aí o Madrugada com Deus. Ou boa tarde, boa noite. Depende aí do momento que você estiver assistindo esse vídeo, né? Bom, outro dia, o Júlio trouxe aqui uma pergunta e eu vim trazer aqui a resposta. Pedindo a nossa colaboração, nós estamos aqui. Então, senhor editor, faça-me o favor. Coloca aí o trecho em que o Júlio faz essa pergunta. Você pode plantar uma semente hoje e só vai colher o fruto dela na outra vida. Como é o caso, se eu não me engano, é oliveira. Eu não lembro. Tâmara. Acho que é tâmara. Por favor, me ajude aí. Paulo, ajuda aí, Paulo. Pois é, Júlio. É exatamente a tamareira. Essa planta que é nativa aí do norte da África e da Ásia Ocidental. E até há um ditado árabe que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara. Isso porque a planta levava aí cerca de 100 anos para produzir seus frutos. Então, dificilmente a pessoa que plantasse colheria os seus frutos. Mas hoje, com as técnicas de produção moderna, você sabia que essa árvore já dá fruto em bem menos tempo? Cerca aí de 10 anos. Um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado. Obrigado. Isso é amigo, né? Isso é amigo. Está sempre atento aí para nos ajudar a melhorar, aprender, não é? Conhecer. Obrigado, Paulo. Obrigado. Vamos agora à sala de concentração. E eu te convido, Paulo, vem comigo. Vem você também. Vem comigo. O nosso amigo, né? Goulart de Andrade, que eu tive a honra. Quem é um pouco mais velho e estudou jornalismo, sabe de quem eu falo, né? Goulart de Andrade, ele se destacou no jornalismo. Ele tinha um programa, Comando da Madrugada. Um programa muito legal. Tive a honra de conhecê-lo. Ele se batizou aqui no Templo Maria Santíssima. Faz parte do Clã Espiritual do Amor Fraterno. E ele tinha esse bordão. Então, qual é o bordão, Goulart? Vem comigo, Júlio. Tem que haver vontade. Assim como você tem vontade de explorar o que uma máquina como essa pode te oferecer. Sua máquina, que se você souber trabalhar tudo que ela tem, ela te dá um milhão de parâmetros de você desenvolver qualquer coisa. Mas isso só acontece quando você tem vontade de explorar. Isso acontece quando você tem vontade de explorar sobre o Evangelho do Cristo, as mensagens dos Espíritos, que por um acaso é a base da missão espiritual dessa casa. O Evangelho é a mensagem dos Espíritos. Os médiuns que estão se sentindo abandonados são aqueles que quando a carroça estava atolando, eles subiram em cima da carroça para não sujar os pés e começaram a pedir para os anjos vir ajudá-los. A mente humana, ela não tem limites a quantidade de processamentos que o cérebro consegue fazer. Nem esses computadores quânticos que estão desenvolvendo conseguem na mesma velocidade. não é uma questão de treinamento. Estudar e aprender não deixa ninguém louco. A pessoa só se perde se ela tira os pés do chão. O magnetismo do centro da Terra faz com que ela se mantenha em equilíbrio. Quando ela quer se desprender, na base da humildade, ela se perde, se ilude. Ela é como a onda do mar que é levada pelo vento de um lado para o outro. O que cada um está disposto a se corrigir? É só cada um primeiro se olha. E olhe bem as atitudes que toma. O espelho é o Cristo. O espelho de médio é o Cristo. Ele é conhecido como médium de Deus. Ele é o espelho. É nele que tem que se espelhar. De verdade. Sala de concentração. É. De fato, o espelho do médium é o Cristo. Então, nós não podemos nos espelhar naqueles que faltam ou que falham, né? Mas sim no Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. Ele deve ser o nosso espelho. Será que as nossas condutas condiz com aquilo que o Cristo Jesus ensinou? Então, é preciso, é preciso sim buscarmos uma referência a melhor. A melhor. Você sabe que tem gente que diz assim, Ah, Júlio, poxa, o Cristo é o Cristo, né? Ora, pois. E eu vou me referenciar no fraco? No falho? Você sabe que no mundo há muitas pessoas que trazem como referência, O que tem como referência, o que tem como referência, líder religioso. Como se aquele líder religioso fosse perfeito. Ora, entendemos que um ser perfeito não precisa ainda estar na escola da vida carnal. Não, estamos aqui para melhorar ou corrigir as nossas imperfeições. Então, meu Deus, o líder religioso, ele está ali porque ele está trabalhando nele a aplicação dos ensinamentos do Cristo. Mas não quer dizer que ele é perfeito, não. Tem muita gente que se revolta com religião por causa da falta de um religioso. Como se ele fosse perfeito, não é mesmo? Agora, o Cristo, não. Por isso que eu achei, achei, não. Por isso que eu vi como muito interessante essa forma que o Gilberto falou. Gilberto barra Joshua. Falou sobre os médiuns terem Jesus como espelho. Não é? Os médiuns terem o Cristo como espelho. Também nos falou sobre aprofundar-nos. É preciso nos aprofundar no estudo do Espiritismo. Quer dizer que são as leis espirituais, a ciência espírita. Precisamos nos aprofundar, sim, na ciência evangélica. Do Evangelho, a ciência evangélica. Precisamos nos aprofundar e ainda abranjo para nos aprofundarmos em tudo que fora confiado a nós a fazer. Sabe? Nada de superficial. Tudo que é feito superficialmente fica como aquela camada fina e frágil. Mas quando há uma profundidade, torna-se sólida, firme, porque o conhecimento te dá essa solidez. Não é mesmo? Obrigado, Gilberto Rissato. Obrigado a você que está aqui conosco. Encerramos por hoje. Amanhã estaremos de volta. Hoje é quinta-feira. Atendimento na Casa de Maria. Na parte da tarde, tá? Atendimento aqui, o Wilson esclareceu bem, né? Acontece na segunda à tarde e à noite. Na terça à tarde e à noite. Quarta, quinta e sexta, somente à tarde. E sábado, de manhã e de tarde, é o nosso trabalho aqui de assistência a todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Obrigado, 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 obrigado. Sentiu no teu coração o que quer fazer parte? Faça. Só se sentiu no teu coração. Se teve a vontade de participar, participe. Dê o seu like, faça o seu comentário aqui. É importante. Diga a sua cidade, tá bom? E, tendo o possível, nos ajude financeiramente, ó. Estamos aqui com a obra na casa, preparando o ambiente para aquele hospital holístico, tá? Nós não esquecemos, não. Não, não, não. Estamos trabalhando afim com a mente. Então, eu conto com a sua participação. Nos ajude, tá bom? Obrigado a todos. Ó, deixa eu me afastar aqui. Colocou? Colocou, Luana? Caio, Luana. Caio coloca aqui o azul e a Luana coloca os quadradinhos. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve nossa mãe, Maria Santíssima.